O dia não é que a pessoa fala alguma coisa que tu não gosta, mas é que às vezes é do jeito, né? Pior que agora a casa tá falando grande e poucas pessoas. Tá cada um pra um lado. Olha, dá pra ficar cada um pra um lado. Não. Não. Mas tinha uma hora que ela vai ficar lá. Na casa da ave, no banco, no quarto ou na sala. Imagina quando eu tiver sete anos, deve ser coisa ruim. Imagina dois amendo aqui, tipo, eu tô aqui e não tá eu e o Thiago. Só as pessoas vão fora, não é nem então. Mas como é que isso é em relação, assim, a ficar aqui na casa? Tô de boa. Ai, eu já tô... Eu tô... Me sentindo... Você sentindo o quê? Desfocada. Querendo ovo. Deixa eu dar moral, que ele não espera vocês lá fora. Querendo o quê? Espera vocês lá fora. Eu acho que grande parte do que a gente tinha pra viver aqui, a gente já viu. Ah, eu também é. Não tem mais nenhum mistério, né? Dois meses. Nossa, saí os quatro e acabou a festa. Saí nas quatro e acabou a festa. De outra vez. Eu tô com umas bebidas ali com música. O meu bebê, sentado. Eu não tenho pra gente fazer festa agora. Na Natal, ano novo. Porque depois ficar oito, aí oito ainda dá pra fazer uma festinha. Mas é assim, é oito, né? Aí quatro não tá de boa, né? Sobra quatro. Tô três. A última festa tava soltando, gente. O que tem que ser ficou? Nós vamos ficar dançando. Você ficou mais quatro dançando? Eu não tinha dez. Vamos lá. Que loucura, né? Poxa. Hum? Nossa. Tô pensando. O que é que tu tá pensando? Na vida. Na vida, né? Pensando que eu não tô fazendo nada pra não ir presa. Hum? Tô pensando que eu não tô fazendo nada pra não ir presa. Ou essa foi uma das maiores férias da minha vida depois dos dezoito anos. É? Mas é que não. Ah, né? Ficou uma das maiores férias da minha vida depois dos dezoito? Não é, Nath? Essas não foram as tuas maiores férias da minha vida depois dos dezoito? Maiores férias? Uhum. Depende. Eu digo maior de tempo. Se tiver encarando isso como a Mérs. Ah, tipo... É, tipo assim, porque eu não, tipo assim, eu tô comendo de graça, comendo de graça. Uma fazenda. Tô com som? Não, não. Tédio. Ah, a gente tá no terra. Não, não. Não, não. Não, tô, tô vendo aqui. Tô com um quarto. Tô com ela. Ai, eu tô falando. Tô com som, Nath? Ontem a Nath cortou o meu cabelo E ganhou o privilégio de dormir comigo Foi muito engraçado Foi muito engraçado Eu cheguei assim Então pelo corte do cabelo Você vai ganhar uma noite comigo E eu ia lá Yes! Não posso esperar Não acredito Obrigada Brasil Eu me convido Nossa Que irado Que diferencial Atividade cumprida A vocês mesmo Quando eu saio já posso falar Que eu dormi com o Vitor Aviz O futuro polírio Polírio, capricho A capa de março Tá maluco Será que você vai ser a capa da capricha? Eu acho Como é que é aquela outra? Atrevida Atrevida Eu acho que não Aquela que vem com o seu horóspoco Quando é que tu faz? Tu é gêmeo, né? Ainda com a minha capa Geminiano do mês Victor Aviz Victor Aviz Que engraçado Victor Dias Ah, tá louco Tá me tirando aí, Nath Pra colírio do mês Ah, mas ele que deu uma cara, né? O tipo Não foi O que? Não foi O que digão? O Simões? Não O Carril Pô Tchau, engraçado O Carril Por que não, Carril? Eu é pinta, pô O Ele tinha várias outras qualidades Mas pinta não era o negro O que foi que vocês estão falando? O Simões foi capricha Ele fez uma reportagem, na real, né? Garoto chuveiro, sei lá É, garoto molhado Credo Mas ele fez Mas o O Simões é fenômalo Ele tem olho verde, malandro Mas ele fez matéria do quê? Se ele fosse menos bombado Ele ia lembrar Mas foi há muito tempo, cara Foi quando ele tinha 16 anos Ele falou que ele era novo Eu acho que ele é muito maluco Meu Deus do céu Fica quieto, Rita Eu tô falando Karen Slater Fala sério Karen Slater Tu gosta de Karen Slater gata? Eu acho Ele é muito maluco, pessoal Eu acho ele estiloso Se ele fosse mais seradinho Eu acho ele estiloso? Eu acho Tu podia falar tudo menos isso Eu acho que ele estiloso Cara, não, assim Claro que tu sabe quando o surfista é pinta Agora Pinta era Eu acho Eu achava o Andy Irons Ah, não? Eu não achava ele bonito O Andy Irons Eu acho que só aquele Que ele era bonito Mas ele é muito magrelo Eu não gosto Ele tinha que ser mais Ele é surfista, Jepner Ele não é autorefilista, não? É Por isso que ele é o melhor surfista do mundo Porque ele tem um shape de surfista E ele ganha horrores muito mais Do que um autorefilista Ele tem mais Nossa, ele ganhou muito Ele ganhou esse ano de novo, certeza Só pode Quando é que foi? Pô, ele é o melhor esportista da história Quando é que foi o Fernando? É que nem o Ronaldinho Fenômeno O Ronaldo Fenômeno Que fosse o melhor jogador de futebol do mundo até hoje Entendi Entendeu? O maior do fenômeno foi que eu tenha continuado a jogar Se tivesse parado na época ele tava Hã? O Ronaldinho O Keller Tinha o Keller Por que você acha que ele veste mal? O estilo dele? Não, é que eu sempre vejo as fotos dele na praia Assim, então Ele sempre tá de bermuda, né? Mas eu não sei como é o estado dele Ah, na revista Fluke eu li lá Que eu falei com Kate Wiesel O cara tá triste Você já contou essa história na revista? Já Nossa senhora Kate Wiesel O que foi? Ah, eu viajei muito Nossa senhora Imagina o cara Não, o cara ri assim, ó Mas a minha amiga ria mais que o cara depois E eu não ganhei, óbvio não Você não ganhou um emprego? Claro que não Quem vai contratar uma pessoa que diz o maior surfista do mundo é a Kate Wiesel É, óbvio não Ela tá zoando Ela tá zoando Ela tá zoando O cara ainda foi simpático A gente tirou do lado com a minha cara Puta que pano Eu li o negócio ainda, Kelly Slater. Kate Wiseman. Oi, vai, tem um feliz sofistão ainda, o Kate Wiseman. Foi bem assim, aham. Não, eu ainda queria que ele tinha uma onda. Não, tô ligado. Não, já tô ligado, o Kate Wiseman. Ele como? E o Kate Wiseman? Não, caralho. Daí, 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 do sorriso lá, não é Kelly Slater. E aí? Eu tava na entrevista de emprego. Vai pra qual? Eu tava na surf, ela, assim. Ah, é o Kate Wiseman. E aí eu li a revistinha, aquela Flux, sabe? Meu Deus. E aí eu falei, ó, li essa revista, não sei o quê. Cheguei lá, toda aquela moça que eu sabia de surf e falei que o maior surfista do mundo era a Kate Wiseman. Puta que pariu. Ah, mas é normal, né? Ah, super normal. Não é o nome fácil pra quem não, tipo, o Kelly Slater. Mas é o Kelly pra nós o nome de mulher, né? Ele tá em casa. Ele tem uma tartaruga de estimação, ele vai roubar por aí. Ele deixa a tartaruga lá? Deixa. Aí. E esse nego vai roubar? Daí ele tirou uma foto com ele entrando na água e botou eu e o monstro. Ele, eu e o monstro por isso. O amigo, tá ligado? E esse nego vai roubar a tartaruga dele? Não, é que que o nego vai querer roubar a tartaruga dele. Ué, filho? Ué? Ué, eu quero roubar a tartaruga do Kelly Slater. Não roubaria a tartaruga do Kelly Slater? Tartaruga do Kelly Slater? É, ele tem uma tartaruga de estimação. Pô, ele leva pra praia e vai surfar. O nego vai roubar. É que você queria... Eu tenho um camarada meu, conhecido... Eu pequenininho. Que... Tinha uma flecha. Não vou falar o nome dele. Meu Deus. Ele foi surfar. Ele tinha dois pitbulls, tá ligado? Uhum. Ele sempre levava atrás da caminheta dele. Aí um dia ele tava viajando assim e abriu a porta da caminheta, velho. E olha só, ele nem tinha combinado com esse amigo de surfar. E esse bicho tava saindo da água. Os pitbulls fugiram. Ele abriu pelo banco, assim, e atacaram o cara. Ele já quase mataram na libra. Nossa. E era amigaça do cara, assim, velho. O cara. Quem tem dois pitbulls aqui é a Manu. Não é um? Dois. Um homem, um afim e uma fêmea. Pensa na figura. Eu não aguento mais abrir essa porta e fechar essa porta do quarto. Ah, eu não aguento mais usar o reservado. Tô com essa mania, velho. Ah, eu aguento mais abrir a pedra da japa. Uma, a japa. Engraçado. É que tu nunca viajar pra fazer um bolo. Olha lá. Pisco o bolo aí, bravo aí. Pisca. Ah, só fica de mansal. Não pisca aí. Vai lá. Não. E daí que eu não sei piscar? Eu não sei piscar um olho também. De tanto pisca pra gente na noitada, assim, eu aprendi. Ô, mas o que que é isso? Uma pessoa não sabe piscar. Será que ela não treinou? Eu treinei muito na noitada, que eu não queria falar. Claro que eu sei pisca, mas eu só com o olho. Isso é verdade. Só como eu aprendi a piscar só com o olho. Vai fazer assim, ó. Não, só sei. Na noitada? Foi na noitada. Tentando paquera a mulher dos outros. Várias vezes. Coisa ali, Ana. A mulher tava assim de costa, tipo de frente, e o cara de costa, ela podia ver a uma tela. Eu mando direta. Tem a piscadela, aí tem moleque que entende. Eu mando lá. Não, tipo assim. Ah, Vitor, Vitor, tá no cu. Como que você faz, Vitor? Tô mal no cu, agora sim, mas... Girl? Não. Não. Faz. Uma abaixadinha do queixo, eu só não sei. Como que é? Eu não tô vendo. Tipo assim. Não fala, Vitor. Não. Fala, fala, fala. Deixa eu aprender. Quando tiver um cara falando assim, ó, vai lá. E eu sempre me lembro um sorrisinho. Ai, você achou agora. Não, nem sei. Quando a japa da escorinha, ela tá afim do cara. Vai. É quem que tá. Faz, como é que é? Faz, Vitor. Ai, que ridículo. Você acha que tu fica a vesga pra todo mundo? Ah, sacanagem, Vitor. Fica a vesga pra eles verem. Não, vai. Eu já pisquei. Já vi várias vezes a japa verde. Vai. Hum? Vai. Vai. Como é que é que você faz isso? Por que que tu tá curiosa, Jebá? Hum? Eu não precisei mandar essa pra ti. Eu faço. Depois eu faço. Tá. parece um bicho né amor e até que todo mundo reclama não sei se eu não achei que eu fosse debilidade o gato lá de casa bebendo água o gato bebendo água o gato bebendo água o gato bebendo água tá bem cara então como é que tu faz quando tu tá com um cara assim e não tem olho eu não vou segurar no olho eu tô afina não segurar no olho assim eu não enxergo direito você tiver a filha que tá bem perto de mim sério porque às vezes tipo às vezes a gente aconteceu do cara chegar e falar assim tava me olhando não tava olhando porra nenhuma não tava enxergando que tava na minha frente tava procurando outra pessoa entendeu nossa já mandei para eu não enxergar já mandou eu mandei umas muito triste assim tipo de cumprimentar a menina ficar conversando com ela um monte aí dá um rolê tipo eu achei ela bonita tá ligada daí eu vou dar um rolê com os meus brothers tá porque eu paro perto assim eu cara olha lá que gatinha aí os caras vai lá e eu ainda vou dar uma cara daí eu vou lá trocar uma ideia e ela fica melhorando de pôr tá parece um memória de peixe conta da guria lá da Tafacu nossa o guria da Tafacu ela joga um pouco a gente perguntas e fizeram retardado tipo assim eu estudava de noite pra de manhã eu chegava na sala de aula e assim era uma menina que eu tinha ficado e tal aí tipo olhei pra ela assim a gente ia lá gato e tal e a gente fez um grupo daí tá ligado só que eu não lembrava dela e eu tinha ficado com ela tá ligado tipo nossa assim aí só que pôr era de noite né tu quer dizer também o que pôr aí daí a gente tava falando trabalha assim e ela e aí e aí e aí e aí e aí eu perguntei o nome dela entendeu tipo e aí eu tinha e aí e aí depois eu peguei tipo eu não sei o mais os dois e aí e aí eu encontrei ela pô Vitor tu tá estudando com ela e tal tudo 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 o mundo tudo o mundo que merda ah cara é muito longa essa história daí eu resumindo daí eu fui falei com ela tal pedi desculpa beleza encontrei ela numa night e fiz a mesma coisa de novo na hora de cumprimentar me apresentei de novo uma semana depois chegou um camarada no hotel estava umas 6 mulheres assim oi meu nome é jo oi meu nome é jo oi meu nome é jo e faz sentido aliado porque olha só a história tipo o peixe tem memória de 8 segundos né é de 8 né mas eu não contei o lado bom não teve um lado bom que daí pô tipo é legal sentir assim a menina e gata e daí eu peguei e fiquei conversando com ela ali né aí depois eu falei olha só pra tu ver como eu sou desligado é óbvio que eu lembro que na primeira vez que eu fiquei com ela eu lembrava eu cheirei o perfume dela era um perfume tipo de uma gata que eu ficava e tal que eu curtia tu ligado eu sabia qual que era o perfume meu filho então eu não tava pelo perfume dela ela sabe você vai de novo então então eu vi para o viagem tá como se não der uma cagada minha lembrei